Música Fala rapaziada, beleza? Beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso décimo primeiro ou décimo segundo episódio de uma série de Minecraft, o filme, galera E bem, eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série, velho Sério, eu tô ficando muito fulgido de trazer a série pra vocês, vocês não fazem ideia, mano Mano, ontem a gente pegou tipo 50 mil views no primeiro dia, velho Sério, muito obrigado a todos vocês, beleza? Muito obrigado de coração, galera Mas bom, antes de começar o episódio, galera Faltam tipo assim, 7 mil inscritos, galera Pra o nosso tão sonhado 1 milhão de inscritos, galera Sim, faltam 7 mil inscritos, cara Sim, galera, sim, velho Então, o que eu queria pedir pra vocês, galera Se você tá vendo esse vídeo, mano Manda pra dois amigos seus Manda pra, sei lá, dois amigos seus Manda pra três Manda no Facebook Manda no Twitter Manda onde você puder mandar, galera É porque se você me ajuda pra caramba, beleza? Então, mano, se você puder me ajudar aí, mano Tipo, divulgando o canal Eu agradeço do fundo do meu coração Beleza? Então, mano, quem puder ajudar Tamo junto aí, beleza, galera? Então, e se você não puder me ajudar, mano Só deixe seu like aí embaixo Porque é só assistir a minha ajuda pra caramba, tá ligado? A divulgar o vídeo Então, se você quer me ajudar Tipo, não pode Colocar no seu Facebook Se você não tem Twitter Não tem nada Só deixa aquele like Zão bom lá embaixo Pra me ajudar pra caramba, beleza? Então, eu coloco vocês aí embaixo Com um like favorito Porque é muito importante Vamos até chegar aos 10 mil likes Que a gente consegue E é nóis, ok? Mas, bom, galerinha Hoje é terça-feira, né? Hoje é dia 25 do 5 Né? Pra quem não sabe Rezendinho já chegou de viagem Chegou ontem à noite Provavelmente já gravou o seu episódio Então, vamos ali na casa dele Ver o que ele já viu, mano Pera aí Tomar um goleiro do meu café aqui, né? Porque não dá fácil pra ninguém, né? Tá ficando de noite, velho Isso é... Isso é... Bom e é ruim Bom, vamos chegar aqui Bom Pedro, o que me parece Estamos aqui na casa do Pedro, né? Ele já viu o totem ali que tinha Será que ele já viu o meu negócio? Ele já viu o meu negócio Ele já viu o meu presente Já viu o meu presente Será que ele já viu o namorado dele aqui embaixo? Será que ele já... Ixi, ele não sabe ainda Caraca Caraca, ele não sabe ainda isso daqui É o quê? Pera aí Mano Eu... Eu jurei Eu jurei Que eu vi alguma coisa atrás da namorada dele Mano, eu brisei agora E eu vou subir com o Iron mesmo, vai Tô ostentando hoje, vai Hoje eu tô ostentando a ação, vai Hoje eu tô ostentando a baladinha, vai Beleza Ele já viu Ele já viu as minhas placas Que estavam aqui em cima Então ele já viu o recado Então, podemos dizer que... Será que isso é uma resposta, velho? Porque não tem uma resposta Não tem nada É... Vamos ver, né? Vamos ver Amanhã provavelmente Teremos a resposta, galera Em qual aliança eu for ficar Beleza? Então fiquem super ligados aí Então ele quer dizer que ele já viu, velho Caraca, ele já viu os negócios, mano Eu fiquei de lerdo de novo, mano Eu não sei o que tá acontecendo Então bora, galera Acabei de coisar aqui Vamos lá Sai, forminha, sai Então quer dizer que ele já viu, então, velho Então, não sei, meu E eu acho que isso daí é um não, tá ligado? Porque pior é que receber um não na sua cara É você não ser respondido, tá ligado, galera? Então eu acho que... Sei lá, tá ligado? Eu acho que isso foi um não Eu vou falar com o caso no próximo episódio Provavelmente aí Pra ver o que vai acontecer Se ele quer mesmo minha aliança Se ele quer mesmo que eu esteja com ele aí E vamos ver certinho, né? E é nóis, né? É nóis, é nóis, é nóis Caraca Olha aquilo lá, galera Destruíram a casa do Ítalo Meu Deus Quem será que fez isso? Meu Deus Meu Deus Caraca De Rebentaram a casa do Ítalo Caraca Meu Deus Caraca Rebentaram a entrada aqui Rebentaram aqui embaixo também Meu Deus Caraca Não tô conseguindo subir Meu Deus Será que foi de propósito que fizeram isso, velho? Será que roubaram ele também? É, roubar não roubaram ele É, roubar ele tá bem até Caraca, galera Olha isso, tio, velho E provavelmente, galera O Rezende deve ter lido As plaquinhas que estavam ali embaixo Que o caso colocou pra mim Provavelmente ele leu Então Não sei o que ele deve estar pensando de mim Tá ligado? Eu não sei, galera Eu não sei Temos que aguardar Provavelmente ele leu aquelas placas ali, né? Porque Não tem nem como você não ler, né, velho? Tá aqui pra casa do aliado dele Já morre também E, ó Tem um bloco aqui Tem 30 milões aqui Vou pegar essa comida Não vou pegar Não preciso de comida agora Eu sou um vampiro Meu idiota Então, provavelmente, ele já leu Tipo, se tem uma coisa alterada aqui Vai ser o caso É, não tem muita coisa alterada, não Provavelmente, também, ele já leu Que o caso chamou o Luiz Também pra Pra vir pra cara Então, velho Tá bem complicado, galera Pra saber qual time que eu vou ficar Bom É aquela coisa, né, galera Se você não pode se unir Você vai Quem te quer, né? Se não te querem Tem quem queira, tá ligado? Então, provavelmente No próximo episódio Eu devo dar a resposta aí Aonde que eu vou ficar É... Se eu não tiver nenhuma resposta Nenhuma plaquinha, nada Eu vou ficar Ixi, vai ficar de dia Eu vou morrer Eu vou ficar no... Ixi, morri Eu vou ficar no coisa Tá de dia agora Então, eu tenho que ficar aqui Até a noite Porque eu não consigo Ficar de dia, galera Eu não consigo fazer nada De dia Porque eu sou um vampiro, velho Provavelmente, também Eu vou pegar a cura Vocês me falaram Que o Casio A Miss lá, não sei Tem a cura pro vampirismo Provavelmente eu vou pegar, mano Porque é muito forte O vampirismo que eu tô, velho Muito forte mesmo, mano Caraca, ele tá vindo um zumbi Filho da mãe Sai Bom, galera Já tá aqui de noite agora Vamos lá Ai Tá travando Tá travando Tá travando Ok Ó, esse cara aqui Eu queria matar Essa borboletona gigante, velho Ela é mó boa, velho Ela é mó boa O que é que eu consigo dar um hit Né, daqui Aqui Dei um hit Dei um hit Dei um hit Dei dois Dei três Matei Matei O que ela dropou de bom O que ela dropou de bom Isso daqui, se eu não me engano É pra coisa É pra big perto, né, velho Vamos pegar um desse Nossa Nossa Que lag que tá Que lagado que fica, cara Que lagado que fica Caraca Caraca Bom É, eu não sei, né, galera Eu vou Ficar aí na guarda Eu não tenho muito o que fazer Mesmo, né, pessoal Porque É complicado, velho É complicado Eu só não quero ficar sozinho De novo, pessoal Nessa guerra aí Por isso que eu nem fiz casa Ainda, galera A gente falou Poxa, cadê a sua casa Por isso que eu nem fiz uma casa Ainda, entendeu Por causa dessas guerras Que tão acontecendo aí Por causa dessas explosões Tudo mais Eu vou fazer uma casinha Não, vou fazer uma casinha No próximo episódio, vai Vou fazer uma casinha Pequena Só pra mim morar mesmo Porque, velho Não é possível, cara É muita guerra acontecendo É muita coisa, velho É complicado, velho É complicado Eu nem sei o que eu vou fazer Tipo assim Se eu entrar numa aliança Se eu vou ter que atacar A outra aliança Eu não sei, velho Tipo Como que vai ser Tipo O acordo que eu vou fazer Com eles, tá ligado Porque, mano Eu não queria atacar Mas Pra você entrar em uma E ficar seguro Você tem que fazer Tá ligado Então É complicado, velho É complicado É Vamos esperar aí A resposta do Resident Pra amanhã, galera Bom Hoje, terça-feira Provavelmente Ele vai me dar Alguma resposta Ele vai falar O que aconteceu O que não aconteceu Tudo mais Então Eu, Gabriel Wolf Vou ficar De olho Pra ver o que vai acontecer Como que vai ser a reação O que que ele falou O que que ele não falou Porque Se não teve resposta Alguma amanhã Eu vou falar com o caso Ok, galera Porque sozinho Você não pode ficar, velho Sozinho Não dá pra ficar Entendeu, galera Então Eu vou falar com ele aí Aí eu converso certinho Com ele Vejo o que a gente pode fazer Como que vai fazer Tudo mais Ok Que aí É nóis Ok Então, galera Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Aí, beleza Já sabem Deixem aquele like O favorito aí embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal Beleza Hoje eu vou mostrar Mais três vídeos No canal Então não esqueça de conferir Beleza, mano Vocês estão Super legais, galera Então Não esqueçam De ver os vídeos de hoje Que, mano Vão estar sensacionais Ok Mano, vejam Vê, vê, vê E, mano É aquela coisa, galera O canal quase chegará A um milhão Se você puder ajudar A divulgar aí o vídeo, mano Eu agradeço demais 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 Sério Eu vou ser eternamente grato A você Se você me ajudar Beleza Então, mano Por favor Manda no seu Twitter Manda no seu Facebook Manda pra amiga No seu grupo No seu Facebook No seu WhatsApp Manda pra amigo pessoal Manda, mano Pra todo mundo aí, galera Até você aí, mano Que não é inscrito, galera Eu sei que a gente Não é inscrito no canal Com a sua própria conta Se inscreve aí, beleza Porque é muito importante Também, beleza E é nóis Beleza, galera Então Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Beleza Já sabem Deixem aqui O like Por aqui embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal Hoje eu vou mostrar Mais três vídeos Não esquece de conferir aí Beleza E é nóis Ok Então Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Comenta se você tem achado E é nóis Beleza Então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito E é nóis Beleza Aqui embaixo Tem meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Então você lá também Que é muito importante E é nóis Um beijo pra vocês Um abraço E Um beijo pra vocês